Na rua Aurora, eu nasci, na Aurora da minha vida, numa Aurora, cresci, no Largo do Paissandu, sonhei, foi luta, remida, fiquei pobre, me vi nu, nesta rua Lopes Chaves, em Veneza, e envergonhado, nem sei quem foi Lopes Chaves. Mamãe, me dá essa lua, ser esquecido e ignorado como esses nomes de rua. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria, como poderei viver, como poderei viver, sem a tua, 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 sem a tua companhia.